E o treinador é o Turco, foi demitido do Atlético e é sempre assim né, depois da demissão, os podres sempre começam a aparecer, como eu comentei com vocês naquela live que a gente bateu o papo no pós-jogo, depois de Fluminense e Atlético né, os jogadores sempre defendendo o treinador, será que realmente era aquilo tudo? Vou trazer a informação para você e hoje tem Atlético e Corinthians, Corinthians e Atlético, a volta do treinador Cuca para o Atlético empolga muito, mas muito mesmo o torcedor atleticano que vai lotar o Mineirão hoje para esse jogo, que é muito importante para o Galo, não é inscrito? Inscreva-se no canal, acione o sininho, bora rodar a vinheta porque hoje tem Galo. É isso aí, massa atleticano, eu me chamo Elton Ferreira, você está no Galo TV News, o melhor canal que tem no YouTube, o canal que lê a participação do torcedor e sempre escuta o que você pensa do outro lado da telinha. Bora começar a informação, após a demissão do treinador Elton como a média, o nosso amigo Tiago Fernandes fez revelações lá no programa dos donos da bola. Disse que os jogadores que vinham a público e defendiam o treinador turco, falando que estavam fechados com ele, que era turco, 100% não sei o que, não gostavam de treinamento, apenas aquele coletivinho mais ou menos, então assim, um problema muito grave que acontecia dentro do Atlético, que é por isso que realmente a gente via que o time não tinha uma evolução fora do campo. E o Tiago, ele disse uma coisa muito legal, né? Se não tem o que falar, é melhor, né? A gente não sabe quais são os jogadores que realmente reclamavam do treinador, ficar calado, que vir em público defender o treinador e depois na hora que ele sai, sentar o sarrafo nele, né? É muito, mas muito complicado. Mas, águas passadas não movem moinho, né? Desejar boa sorte pro Turca e não tenho nada contra ele, é um cara muito carismático, né? O torcedor realmente gostou muito dele, bateu muita foto e tal, mas o futebol realmente, o Atlético não vinha desempenhando. Então, turco, sucesso pra você e bora virar a página que o Cuca é do gado. A chegada do treinador é o turco, o torcedor atleticano se empolgou cada vez mais e hoje o Mineirão vai estar lotado. Pessoal, recado importante, né? A galera que já fez o Pix da Rifa, pode ficar tranquilo, o nome já tá tudo direitinho, tá? Depois eu vou passar a numeração direitinho. Agora vamos mudar um pouquinho diferente. Tá aqui, ó. Vocês pediram, tá? E atendendo o pedido de vocês, ó, as camisas do Atlético, tá? Vamos sortear camisas do Atlético. Fazer uma rifa, na verdade, né? De camisas do Atlético oficial pra galera que sempre quis ter uma camisa oficial e não tem condição financeira. Então, fiz uma parceria lá, são 14 camisas até o aumento. Se a parceria der certo, a gente faz essas 14 camisas e vai levando pra frente. Você quer participar, pode ser a branca, pode ser a preta, qualquer camisa, tá? 20 reais a rifa. O Pix tá aqui. Você vai fazer o Pix e depois vai me mandar o comprovante no WhatsApp. Quem já fez o Pix não precisa preocupar, mas se quiser me mandar o WhatsApp também não tem problema. Eu já tenho aqui a galera que já fez o Pix. Pode ficar tranquilo. Mas a partir de agora, as próximas pessoas que fizerem o Pix me mandam um comprovante no WhatsApp, nesse Pix aí, ó. 319-88-49-2629. E esse também é o meu WhatsApp. Quem já fez o Pix, tá? Pode ficar tranquilo. Giovanni e companhia. Sem problema. Se quiser me chamar no WhatsApp também pode chamar. Então, ó. 20 reais. Hoje você não compra nem 2 litros de leite, tá? A quantidade de você conseguir uma camisa oficial do Atlético. Faz o Pix 20 reais e me manda no WhatsApp. Beleza? Que agora vai fazer diferente, né? Os amigos que já fizeram o Pix ali, entrei em contato com alguns. Os outros ainda não, mas eu vou entrar em contato pra ficar tranquilo. Me deram a ideia de cada um escolher o número. Em vez de eu colocar o nome, cada um escolhe o número. Eu também achei a ideia bacana. Então, manda o seu Pix aí pra concorrer a camisas oficiais do Atlético. Beleza? Vamos lá. Vamos falar na partida daqui a pouquinho. Atlético e Corinthians. Corinthians e Atlético. Jogo importantíssimo, né? Para o Atlético. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Encerrando o primeiro turno. O Palmeiras já é o campeão simbólico do primeiro turno. E a volta do treinador Cuca empolgou mais ainda a massa atleticana. Os torcedores já vinham procurando muito ingresso. Mas depois que o Cuca foi oficializado como treinador do Atlético, disparou. Então, hoje, a expectativa é mais de 50 mil torcedores no Gigante da Pambulha. Para esse jogo importantíssimo contra o Corinthians, tá? O Atlético, nesse momento, tem 32 pontos. Caso vença o Corinthians, o Galo garante aí a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Coloca a tabela para você acompanhar aqui, ó. O Palmeiras é líder do campeonato, nesse momento, com 36 pontos. O Atlético, na terceira colocação, com 32, junto com o Corinthians. Então, confronto direto. O Galo ganhando vai a 35 pontos. A gente fica em segundo lugar na tabela, né? Trago para você agora a provável escalação do Atlético que deve virar campo daqui a pouquinho, tá? Deu bisil aqui o jogo, rapaz? Ei, deu bisil na cachola. O jogo é que hora? Deixa eu conferir aqui. É 16? Ei, meu Deus do céu. É 16? Ei, ué, você está doidão. 16 horas. 6 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Vamos na provável escalação do Galo. Está na tela para você acompanhar. O Galo deve virar campo com Everson, Júnior Alonso, Igor Rabelo, Mariano e Guilherme Arana. O meio-campo deve ser formado por Alan Jair ou Otávio e Nátio Fernandes. Eu iria com Otávio. O ataque, Zarate, Uqueno e Hulk. Importante. Ah, acorda, Pedrinho. É, tem o Pedrinho. Pedrinho que estreou na última partida, né? Foi muito bem. Tem o seu segundo jogo hoje contra o seu antigo clube, o Corinthians. Pedrinho, Pavon, Allan Kardec. São reforços do Atlético que vão estar disponíveis hoje. Lucas Gonçalves comanda o time. E com certeza hoje a gente já vai ver um time diferente daquele time, né? Que vinha jogando com a cara do treinador Kuka. Que não vai ser difícil, né? Do meu ponto de vista, voltar a jogar o mesmo futebol. Coloco para você aqui, né? O guia da partida aí, né? Confrontos entre Atlético e Corinthians. Corinthians e Atlético até aqui. Você pode acompanhar aqui, ó. São 105 jogos entre Atlético e Corinthians, tá? Vamos lá. O Atlético tem 37 vitórias, 28 empates. O Corinthians leva vantagem com 40 vitórias. Vamos diminuir essa vantagem do Corinthians hoje. Vamos ganhar, vamos chegar a 38 vitórias. Gols do Galo. São 138 gols marcados contra 148 gols, tá? Do Corinthians. Vamos lá. O primeiro confronto desse jogão entre Atlético e Corinthians. O primeiro jogo foi lá atrás, em 1929, né? Aqui, em Belo Horizonte, no dia 30 do 5. O Galo venceu o Corinthians por 4 a 2. Último jogo, todo mundo lembra, tá bem fresco na memória do torcedor atleticano. Foi no dia 10 de novembro, né? É, meus amigos. Joga aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo deu uma sapatada no Corinthians de 3 a 0. Então, assim, é jogão. É jogo importante. Vale a vice-liderança do campeonato simbólica, né? E vamos torcer para que a arbitragem não apareça mais do que os jogadores. O Atlético, que essa temporada, vem tendo um problema muito grande com as arbitragens, né? Torço para que seja tudo bem, o árbitro não apareça mais do que os jogadores. E falando de arbitragem, né? Nesse momento, são 11h55 que eu estou gravando esse vídeo. O Flamengo está enfrentando o time do Havaí. E o Havaí fez um gol e o Varmengo anulou. A anulação polêmica para mim foi gol do Havaí. Eu não teria anulado. Então, vamos torcer aí para que realmente dê tudo certo. Só para a gente rapidamente falar sobre o Daronco, tá? O Atlético realmente tentando aí uma punição para o Daronco devido àquele... Aquela leitura labial que foi feita entre Daronco e Hulk. Vamos aguardar, mas o Daronco, sim, tem que tomar uma punição porque continua pitando os jogos. E a CBF não se pronunciou. O Daronco também, ó. Caladinho. Não falou nada. Vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Deixa seu like, tá? E assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo com o pós-jogo. Se Deus quiser comemorar uma vitória do Galo. Abraço. Faz o pix aí, ó. Aqui, ó. Comemorar. Para você concorrer. Camisas oficiais do Galo. Pode ser a branca, pode ser a preta. Ao seu critério, tá? E o tamanho você escolhe. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.